Bom gente, então, boa noite. Vamos só iniciar a conversa. A ideia desse curso, ela surgiu para que a gente fale sobre evangelho, na verdade. Não o evangelho segundo o espiritismo, mas que a gente veja a história, Paulo e Estevam, como uma história da revivescência do cristianismo primitivo, dos desafios de se viver o evangelho no início, quando a igreja cristã primitiva começou, né? E que, de certa forma, a gente extraia dessas páginas o otimismo para as nossas lutas, né? Essa é a função principal. A gente pretende começar por Paulo e Estevam e depois, quem sabe, veredar pelos outros romances históricos de Emmanuel. Mas a primeira dúvida que, porventura, exista é porque este não é o primeiro romance histórico, né? Emmanuel começou com a psicografia através de Chico, de há dois mil anos, depois, cinquenta anos depois, depois Paulo e Estevam, depois Renúncia e Ave Cristo. Então, por que escolheram? É uma obra que é muito famosa, né? No meio espírita. Pelo menos a gente conhece alguma coisa dela. E o nosso objetivo aqui é a gente se aprofundar na história e, sobretudo, nos ensinamentos por trás da história. Há vários livros que falam sobre Paulo de Tarso, sobre a biografia dele, Espíritas e Não Espíritas, Mas a de escrita por Emmanuel é especial porque parece até narrada pelo próprio apóstolo. Os detalhes, o contexto histórico e os ensinamentos. Então, o nosso objetivo com esse estudo da obra é esse, né? Extrair as mensagens dessa obra. Esse curso, ele não tem uma formação definida porque é um curso novo. Eu não sei se vocês conhecem o Espírita Arthur Valadares. Ele é de São Paulo e ele criou o NEP, que é o Núcleo de Estudos Paulo e Estevam, né? E eu até entrei em contato com ele para saber se eles estudam a obra. E, para minha surpresa, não. Eles não têm nenhum programa miudinho para estudar. Então, o que a gente vai propor aqui é novo, experimental. O programa do curso, ele já está no site do Sheila. Eu estou passando aqui para vocês uma lista, pegar o nome de vocês, o telefone. A gente criou um grupo, mas o programa já está no site. Então, esse curso, ele está previsto para durar dois semestres. A obra Paula e Estevam é uma obra vultosa. Na edição mais atual, ela tem mais de 300 páginas. Então, como é que a gente dividiu? Não dá para abordar um capítulo por aula, porque o capítulo é bastante profundo, muito extenso. Então, eu dividi por temáticas. Então, a gente vai se demorar um pouco mais em alguns capítulos. Por exemplo, tem um capítulo, As Epístolas, que é um capítulo, capítulo sétimo da segunda parte, que é bastante extenso. Então, a gente vai desdobrar bastante esse capítulo. Então, vocês vão entender quando eu passar para vocês esse programa. Eu até estou com uma cópia dele aqui, mas ele está integralmente no site. Aí, vocês podem observar. Eu coloquei até o número das páginas nessa versão aqui, que é a versão mais nova, que vão ser a base para o que a gente vai discutir aqui. Uma outra característica é o seguinte. Cada encontro, com a exceção de hoje, que é o prefácio, tem mais ou menos 30 páginas a serem cobertas. Cada dia tem mais ou menos umas 30, 35 páginas. Então, uma outra coisa que eu pensei é, se nós fizermos uma leitura inicial, nos primeiros minutos do nosso encontro, a gente provavelmente vai passar aqui 30 minutos, 30 a 50 minutos, a depender da velocidade, lendo. E eu não sei se isso é muito producente. Então, a intenção, e aí eu quero levar isso, né, para ver o que vocês acreditam, é da gente fazer a leitura em casa, né, anotar alguns pontos, e aí a gente vai discutir esses pontos aqui, a respeito daquela leitura, né? Extrair aquelas lições. Junto com Paulo e Estevam, existem algumas literaturas que vão nos ajudar. Principalmente, Atos dos Apóstolos, que eu não sei se vocês sabem, mas foi escrito pelo próprio Lucas, que está lá no Novo Testamento, e as Cartas Paulinas. Principalmente, quando a gente for trabalhar o capítulo das Epístolas, que também estão lá no Novo Testamento, né? E analisar isso em conjunto vai ser muito interessante e muito rico. Existe uma outra obra também, Vida e Atos dos Apóstolos, de Caiba Xútil, que a gente também pode referenciar, mas o livro Paulo e Estevam, por si só, já é uma literatura bastante densa. Certo? O nosso objetivo aqui hoje é a gente falar um pouco sobre o panorama histórico espiritual da obra e abordar o prefácio. Por que o panorama histórico espiritual? A obra de Paulo e Estevam, as pessoas que já leram várias vezes, em geral, à medida que a gente vai amadurecendo psicologicamente, a gente vai penetrando numa profundidade dos ensinamentos que antes nos passavam despercebidos. é idem para o que acontece quando a gente lê o Evangelho. A gente lê e relê as passagens do Cristo e quando a gente passa por algum problema ou por alguma dificuldade ou quando a gente tem outras vivências, a gente consegue ter interpretações diferentes, porque a nossa consciência está mais aprofundada, né? E antes de falar sobre Paulo e Estevam, que são os personagens principais nessa obra, a gente vai perceber nas múltiplas leituras que há outros personagens que nos saltam os olhos. A afabilidade e doçura de Abigail, a sabedoria de Gamaliel, o aspecto companheirismo de Lucas. Então, a gente vai ver diversos personagens surgindo e cada um deles vão ter ressonância com as nossas próprias personalidades. Então, realmente vai ser uma viagem. Mas antes de falar sobre Paulo e Estevam, é interessante que a gente fale sobre Emmanuel e Chico Xavier, porque uma obra com uma profundidade como essa não teria sido escrita se Emmanuel não tivesse encontrado ressonância nos arquivos psíquicos do próprio Cristo. Essa é uma obra que talvez seja a única dos romances de Emmanuel que ele não aparece encarnado como uma personagem, embora na época ele estivesse encarnado como senador romano Públius Lentulus. Inclusive, na obra Amor e Sabedoria de Emmanuel, se eu não me engano, de Clóvis Tavares, ele escreve um encontro, o único encontro, que ele na época, como senador romano Públius Lentulus, teve em relação ao apóstolo Paulo. Aqui, a gente só falando um pouco do contexto histórico, essa obra se passa no primeiro século do cristianismo. Paulo deveria ter na fase dos seus 30 anos. Então, ele diz que ele estava fazendo uma excursão, ele estava em viagem, pelo próprio exercício profissional de senador romano, que ele corria por aquelas cidades, quando de repente ocorre uma... como se fosse um pequeno acidente no carro onde ele estava, e ele percebe uma figura um tanto quanto exótica, de aparência rude e austera, que se aproxima dele com um olhar penetrante. É assim que ele descreve o apóstolo Paulo. E ele dizia que, naquela época, Lívia tinha acabado de ser morta. A gente sabe, né, quem leu a obra há dois mil anos, que ela foi... morreu martirizada no circo, né, quando ela troca de lugar com a sua escrava, e ele estava bastante sensibilizado. E ele disse que, é engraçado, era um homem que era austério, mas ao mesmo tempo bastante amoroso. E aquela figura de Paulo o comoveu. Nós temos indícios que o próprio Paulo tenha narrado essa história pelo espírito Emmanuel, e Emmanuel encontra ressonância no médium Chico Xavier. Porque a história entre Chico e Emmanuel se entrelaça de muitas vidas. A gente sabe hoje que Chico provavelmente foi Flávia Lentulia, a então filha do senador romano Públius Lentulus. Então é uma relação de amor. E aí a gente entende por que quando Kardec escreve em O Livro dos Médiuns, que, por exemplo, para um médium psicógrafo, psicografar e decodificar com fidedignidade a ideia do espírito, é necessário que haja um entrosamento, né, uma harmonia, uma afinidade, a gente entende por que que essa obra nos causa tantas emoções profundas. Porque havia aqui uma profunda afinidade a ponto de isso transpassar para o leitor, né. Então isso é importante. Então, falando sobre o contexto histórico e cultural, e espiritual, eu vou colocar no grupo depois alguns links de umas entrevistas muito interessantes. Para começar, Chico Xavier foi entrevistado por Silvio Santos num programa de auditório que ele tinha na década de 70. Eu achei esse vídeo. E aí no vídeo, o Silvio Santos pergunta a ele, hoje, você tendo psicografado mais de 100 obras, se eu não me engano, até 70 ele já tinha psicografado quase 150 obras, ou mais de 100 pelo menos. Qual obra que você aponta como aquela que mais me chamou a atenção, que mais me comove? E ele não pensou duas vezes só falar de Paulo e Estevão, porque realmente ele teve vivências em emancipação da alma para ver as cenas do cristianismo primitivo e com isso narrar com mais veracidade aquilo que ele estava presenciando, né. E aí ele fala também dessas duas figuras célebres que é Paulo e Estevão. E uma pergunta também que a gente pode pensar é por que que se fala tanto de Paulo e se fala se a gente for pensar comparativamente menos de Estevão. E aí a gente percebe até pelos relatos que é porque Paulo se figura mais próximo da nossa realidade, né. Ele como assassino e perseguidor, a redenção, como alguns disseram, a renovação de votos, a educação de sentimentos que ele soube lograr realmente fazem dele um modelo para as nossas próprias imperfeições. Como elas disseram, se ele consegue, eu também posso ter força de vontade para lograr isso. E um outro vídeo interessante que eu também vou passar para vocês é Chico narrando como ele recebeu essa obra. Emmanuel aparece para ele pela primeira vez em 1931. vestido, plasmando o perispírito como as aparências do senador romano Públius Lentulus e diz que ele vai psicografar uma obra histórica e que ele vai passar alguns anos nesse mistério. E aí, ali é o começo, então, dessa psicografia. Então o próprio Chico vai dizer, palavras dele, eu chegava em casa 17h15, 17h20, tomava qualquer coisa rápida, um chá, qualquer coisa, fechava a porta do meu quarto e trabalhava das 17h30 até 1h30, duas horas da manhã. depois que eu recebia tudo isso, eu passava limpo, eu mesmo datilografava, e isso durou muitos anos. E olha que ele tinha que acordar no outro dia cedo para ir trabalhar. Dormia o mínimo possível, se alimentava tibiamente. E aí ele mesmo diz, e no final disso tudo, quando eu finalmente me aposentei, eu falei assim, eu não disse que isso era possível, ser médio e ser um profissional, é só ter disciplina de tempo. Ele dizia a si mesmo. Então a gente vê que os exemplos ao redor dessa obra vão além de Paulo e Estevam. A própria dedicação de Chico para escrevê-la demandou muito esforço pessoal e muita abnegação, por parte dele. E um outro fato muito interessante é o local onde ele psicografava. Ele trabalhava na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. O patrão dele era doutor Romulo Joviano, e a própria Wanda Joviano, que era filha de doutor Romulo, deu uma entrevista e mais tarde apresentou uma carta psicografada de doutor Romulo, desencarnado, que voltava, dando informações a respeito da relação que aquela família tinha com o próprio Chico. Veja que coisa impressionante. Quem já leu a obra 50 anos depois vai se lembrar de algumas personagens, que Neio Lúcius ou Neio Lúcio, o autor de Jesus no Lar, aquele livro maravilhoso, né, psicografado por Chico. Eu vi de Lúcius, que era causado com Alba Lucínia, que era o pai de Célia Lúcius. Esses foram reencarnações da família Joviano. Ela mesma, através dessa carta, né, de doutor Romulo Joviano, vai dizer que Neio Lúcius foi senhor Arthur Joviano, ou então avô dela, eu vi de Lúcius foi doutor Romulo Joviano, o pai dela, e a sua mãe, Alba Lucínia. Então, por que a gente está trazendo esse contexto histórico? Para dizer que nada ocorre ao acaso. Tem, vou colocar os links no grupo, tem um blog de doutor Flávio Tavares, que é o filho, Flávio Moussa Tavares, que é o filho de doutor Clóvis Tavares, né, que aí ele coloca todos esses registros, é um pesquisador dessas coisas. Então, a gente vê que nada disso ocorre ao acaso, né, que há uma afinidade que transpassa os bastidores dessa obra e que tudo isso daqui são os recursos que o alto utiliza para que a gente possa ter acesso a esses ensinamentos tão elevados. Então, por isso, é que é uma obra de fôlego, porque envolve muitas almas afins, muitas mentes, com o objetivo de nos passar esses ensinamentos evangélicos. E, só para terminar esse contexto histórico, a gente vai aqui, porventura, utilizar outras obras que vão nos dar mais subsídios para entender Paulo Estevam, como eu disse logo no começo, o livro de Atos dos Apóstolos. Na Bíblia de Jerusalém, no prefácio, né, na introdução de Atos dos Apóstolos, os teólogos vão dizer o seguinte, pode-se chamar os Atos de O Evangelho do Espírito Santo, é porque essa obra tem um perfume de alegria espiritual, que não se espantarão aqueles que não compreenderem esse fenômeno único do mundo, que foi o nascimento do cristianismo. Atos representa um tesouro cuja ausência teria empobrezido singularmente nosso conhecimento das origens cristãs. Então, lá em Atos, estão não apenas as peripécias de Paulo, Barnabé, Silas, Lucas, que a gente vai conhecer com a história de Paulo e Estevam, mas também dos cristãos primitivos, do próprio Simão Pedro, de João, e todos que, depois da ressurreição do Cristo, continuaram nessas excursões de propaganda. Certo, minha gente? Então, mais tarde, eu mando para vocês todos esses links. Então, só recapitulando um pouco. Essa daqui, esse daqui é o nosso programa. Todos já passaram, né? Está lá no site. Mais tarde eu vou passar para vocês. E, seguindo o nosso programa, hoje, depois de falar um pouco desse contexto histórico, excepcionalmente, a gente vai ler o prefácio. Porque o prefácio é bem curto, né? E aí, aqueles que foram pegos de surpresa, ou que ainda não compraram o livro, ou que não tiveram tempo de ler ainda, terão oportunidade. O prefácio, embora sejam poucas páginas, é bastante profundo. A gente vai perceber isso, né? Quem já conhece os livros de Emmanuel, já sabe do que eu estou falando. Então, excepcionalmente, hoje, a gente vai ler. Só falando um pouco para quem não chegou antes, nos outros dias, como serão muitas páginas, entre 20 e 30 páginas, a gente, acho que foi unanimidade, né? Ou pelo menos a maioria. A gente pode decidir isso agora. A gente lê em casa, anota dúvidas ou pontos que nos marcaram, e a gente traz aqui para discutir, para abrir o debate. Beleza? Então, Emmanuel prefacia essa obra quando Chico termina de receber toda a psicografia, o ano, então, de 1941. É interessante a gente analisar um pouco sobre o que Emmanuel escolhe para colocar aqui no prefácio. Primeiro, ele explica sobre o objetivo da obra. Ele reconhece as biografias existentes sobre Paulo. Eu listei pelo menos 15 livros de autores diferentes que falam sobre a figura de Paulo, né? Foram os que eu referenciei aqui de origem espírita. A maioria deles, teólogos ou historiadores que falam sobre o Paulo humano, que não tem essa componente espiritual, né? Que não tem essa visão do despertar da consciência do Espírito. que são obras muito válidas para a gente conhecer o perfil psicológico de Paulo, mas que não tem uma completude com essa obra. Então, ele vai dizer que a visão que ele traz aqui de Paulo é a visão sincera, a visão real. Inclusive, no próprio texto de Atos, quando a gente for fazer os comparativos, a gente vai achar interessante porque Lucas coloca as cenas que a gente vai ver descritas aqui em Emmanuel de uma forma muito mais suave, muito mais branda do que efetivamente ocorreu. Como se fosse ele revestindo aquelas cenas, né? Narrando de ternura, de cuidado com a própria figura do apóstolo, né? Mas, se a gente for aqui traçar um perfil psicológico do apóstolo Paulo, a gente vê que ele é um homem judeu. Nessa época, por volta dos seus 30 anos, ele era natural de Tarso. O pai dele, Isaac, deu a ele os melhores mestres disponíveis na época. Ele era uma pessoa que tinha uma oratória invejável quando ele subia na sinagoga para discursar. Não houvesse quem não ficasse apaixonado pela forma fiel com que ele falava dos ensinamentos da lei de Moisés. Então, Paulo era um homem sinceramente fiel a Deus. mas a visão que ele tinha do Messias era aquele salvador que viria num carro de fogo, que iria ser um grande justiceiro, que pegaria em armas, se fosse preciso, para regular e colocar de novo a harmonia do planeta. Ele não acreditava num Cristo nazareno, carpinteiro, que viesse nas vestes da humildade e da renúncia ensinando o amor. Embora, e a gente percebe isso quando a gente vai começar a ver o romance dele com Abigail, embora ele fosse extremamente amoroso, extremamente carinhoso, a gente sabia que havia coração naquele homem, mas ele sempre abafava os seus sentimentos a fim de que a sua obstinação, a sua resolução avutasse mais aos olhos. Então, ele era um homem que vivia também de acordo com as conveniências sociais e políticas que o seu cargo de doutor da lei exigia. Nessa época aqui, um doutor da lei era o mais alto posto político e também religioso. Então, ele era um homem modelar que precisava estar ao lado de uma esposa que representasse essa figura. Então, ele não era dado a sentimentalismos, a grandes emoções. Ele abafava isso. Ele tinha tudo, mas ele tinha um grande vazio existencial. E talvez por isso, ele visse na figura dos cristãos humildes, uma espécie de ameaça para esse vazio e esse sentimento que ele sentia necessidade de eclodir. Porque ninguém que vive a vida inteira abafando os próprios sentimentos consegue estar em paz. e aí, quando a gente vê ele perseguindo os cristãos, quando ele vai até Damasco, não é para buscar o evangelho ou novas revelações divinas, é para assassinar Ananias, que a gente vai ver, que foi o velhinho que apresentou o evangelho ao Abigail. Então, ele vai com o objetivo marcado. Ele chega a designar expedições para assassinar os cristãos. Então, como é que uma pessoa criminosa, embora colocasse a justiça de Deus como justificativa para cometer esses crimes, tem paz. Então, a gente vê que ele era um espírito atormentado, bem quisto por todos, mas profundamente atormentado. E aí, é interessante porque Emmanuel não faz nenhuma bajulação. Paulo é incrível, Paulo é o supra-sumo da consciência divina. nem coloca ele como um miserável, porque acreditamos que Jesus não investiria tanto nele a ponto de aparecer pessoalmente para esse apóstolo se não acreditasse nos potenciais que ele poderia ser capaz de desenvolver à custa do próprio esforço. Então, ele era alguém como a maioria de nós que estava equivocado, que estava dando, gerenciando os seus recursos para um caminho que não era frutuoso. Paulo, até esse momento, ele era solteiro e a gente vai ver que ele preserva-se celibatário até o fim da vida. Após a morte de Abigail, que foi a noiva que ele escolheu para se consorciar, mas o casamento não dá certo, ele decide manter-se solteiro até o fim da vida. E aí, quando a gente lê na epístola, quando ele escreve sobre o espinho na carne, Joana de Angeles tem uma mensagem que ela vai interpretar dessa forma. eu acredito que esse espinho na carne seja essa virilidade mesmo do homem que precisou suportar e sublimar esse sentimento e aí ele destina toda essa potência porque a potência da libido ela não deixa de existir nem se extingue, ela é direcionada para outros fins. Então, quando a gente vê também a resolução e a obstinação do apóstolo, a gente pensa que toda essa força foi direcionada para esse fim. Nessa época, antes, ainda como Saulo de Tarso, e aí quando a gente fala em Saulo de Tarso é antes da conversão, né? Que se inicia em Damasco, mas ali também não foi um ponto angelical quando as graças do céu recaem sobre Saulo. Por isso que Emmanuel vai dizer que mais tarde ele entendeu quanto que ele deveria padecer por amor ao Cristo. Ali foi apenas o início de uma estrada bastante dolorosa. então Saulo de Tarso até esse momento era um jovem, um homem jovem por volta dos seus 30 anos que estava se guardando para a sua noiva. A gente vai ler isso aqui, né? Então a gente vê que ele não tinha ainda experiências sexuais. Ele gostava de jogos, né? Principalmente jogo de bigas, que eram aqueles jogos onde se pegavam os carros com os cavalos, né? Era onde ele gastava a sua energia e era um homem que se dedicava plenamente aos ensinamentos nas sinagogas e à lei de Deus. Então a gente vê que não era um malfeitor qualquer. Era alguém sincero mas que estava com alguns equívocos, né? E é interessante quando, voltando aqui um pouco no texto, quando o próprio Emmanuel diz, né? Que o nosso escopo essencial é apresentar antes de tudo a figura do cooperador fiel na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao seu divino ministério. E eu acho que essas palavras dão um alento pra gente e nos mostram qual é a função do Evangelho, né? A gente estuda o Evangelho desde muito tempo, mas a função do Evangelho é justamente criar essa ponte para a redenção de nós mesmos, né? É nos transformar em homens ou mulheres agora votados a este exercício. E é interessante também como mais pra frente ele diz, né? Que todos nós fomos chamados a um trabalho, a uma missão que nos cumpre, né? Realizar. Uma missão primeiro para conosco, para com a nossa própria evolução espiritual, uma missão familiar, né? Dos desafios familiares que a gente enfrenta e uma missão também atinente ao contexto social em que a gente vive através do nosso exercício profissional, do nosso exercício nas casas espíritas. Então, este foi um homem que soube aproveitar esses ensinamentos evangélicos para converter-se. Paulo não teve o benefício do esquecimento do passado, como a gente tem através das reencarnações. Depois que ele teve essa visão do Cristo às portas de Damasco, ele voltou para a sua terra natal. Ele poderia ter mudado de país, de cidade, onde ele não fosse conhecido, mas ele preferiu, e aí a gente vai ver várias vezes ele com essas rotinas austeras, ele preferiu ir para a sua terra natal, por alguns foi considerado louco, doente, demente, porque como é que alguém chega ao mais alto posto do Sinédrio e depois decide abandonar tudo para voltar a ser tecelão e seguir um carpinteiro? Só pode estar mal do juízo. Para outros, ele estava fazendo isso porque tinha se tornado um feiticeiro apossado pelos poderes demoníacos, então as opiniões sobre Paulo divergem. Bastante. Mas, a gente que entende essa renovação, sabe que ele foi alguém que decidiu cortar da sua própria carne para poder se renovar. E uma outra coisa interessante a respeito de Paulo é que ele não tinha o menor medo de recomeçar. E, às vezes, esse medo se aposta da gente. Às vezes, a gente se toma por algum sentimento de remorso de alguma coisa que a gente fez ou a gente se acha velho demais ou que já errou bastante e não tem mais o merecimento de recomeçar. Ele mostra que a qualquer momento é possível recomeçar. E a gente recebe amparo do alto para isso. Alguém que mudou completamente a sua vida e a sua trajetória. Então, Emmanuel vai dizer mais para frente, as igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. A gente passa muito tempo nas discussões filosóficas. A gente costuma dizer que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Mas qual o ponto em que essa ciência, filosofia e religião me toca no meu sentimento? O que que eu já consigo testificar nas obras da fé que eu exposo? Nos meus relacionamentos eles já denotam esse coração evangelizado? Como evangelizado está meu coração? É uma pergunta que a gente se faz, né? E que a gente não tem efetivamente uma resposta porque não tem um termômetro evangelizador que vá nos dizer o quão próximos do Cristo a gente está. só através da reflexão íntima mesmo que a gente consegue perceber isso. Então é por isso que Paulo é esse arquétipo da redenção. É uma figura que é engraçado porque redenção vem do latim redemption que significa resgate. Só se resgata aquilo que a gente já teve. E aí quando a gente vê as questões de O Livro dos Espíritos que dizem que no espírito humano há os germes ou os potenciais das virtudes a gente entende o que é essa redenção e o que é esse resgate. Por nossa incúria em algum momento da nossa marcha a gente decidiu ou por ignorância ou por recalcitrar contra os aguilhões como Emmanuel vai dizer permanecer desviados dessa lei divina. E isso causou-nos a própria infelicidade de que a gente padece. Mas a qualquer momento a gente pode resgatar esse caminho para viver de acordo com a nossa própria consciência com as leis divinas que estão na nossa própria consciência. Isso é o caminho da redenção. É um caminho doloroso. O próprio Paulo vai dizer que próximo do fim da obra eu nasci para uma luta sem tréguas. E aí quando a gente for estudar as lutas redentoras dele a gente vai entender o que ele está dizendo. Ele andou milhares de quilômetros na maioria das vezes a pé. não é que ele não tinha um meio de transporte. Muitas vezes foi oferecido a ele carroça camelo e não raras vezes ele recusou para ir a pé dormir ao relento. E aí a gente pensa ele era uma seta ou seja aquela escola que preza essa martirização do corpo como se ele se achasse merecedor daquela dor eu particularmente acredito que ele poupava os recursos para estimular a sua própria vontade em fazer. Porque as vezes quando a gente tem muito recurso à nossa disposição aí a gente vem se acomoda na zona de conforto né não deixa para depois aí começa a procrastinar quando a gente percebe que é só nós por nós aí a gente arregaça as mangas e vai lá fazer. Quando a gente percebe que não tem muito tempo a gente não deixa mais para depois e prioriza agora né porque agora é o tempo presente e agora é o que eu tenho que fazer. Então acredito que tudo isso daí passa pela figura de Paulo e aí Emmanuel vai dizer mais para frente para uns ele foi um santo por predestinação a quem Jesus apareceu Jesus apareceu a muitas pessoas e a gente não vê uma transformação como essa com bastante frequência Jesus apareceu ao próprio Emmanuel na figura do senador romano Públius Lentulus que chorou na época mal conseguiu concatenar palavras emocionou-se mas não se converteu cristão como Paulo Jesus apareceu a Pilatos né que pergunta qual crime ele tinha cometido e Jesus se cala e Pilatos lavou as mãos não se comoveu então Jesus apareceu por muitas pessoas e nem por isso conferiu a coroa de santo a elas então a gente percebe que de fato embora as oportunidades existam é a gente que aproveita ou não essas oportunidades luminosas né e aí ele diz para alguns ele foi um santo por predestinação e uma operação mecânica de graça para outros ele foi um espírito arbitrário absorvente e ríspido inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel então nem tanto ao mar nem tanto a terra né ele foi um homem que cometeu equívocos mas que também se dedicou a esse ministério divino gente só para deixar vocês à vontade eu ainda não pensei exatamente numa estrutura para a gente seguir isso mas eu acredito que a palavra franqueada quem quiser falar posicionar-se da forma mais à vontade possível a gente vai regulando isso né então quem tiver vontade de falar né e de expor algum ponto de vista fique à vontade certo e aí a gente vai seguindo aqui como hoje é o primeiro dia também né então a gente ainda está se apossando dessas ideias e uma das frases que eu mais gosto aqui é quando ele diz isso né os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto como se fosse um chamado do alto mas na verdade todos os homens menos rudes tem a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo quantas vezes a gente recebe esses chamados não exatamente com a figura do Cristo aparecendo luminosa na nossa frente né mas às vezes uma enfermidade uma doença um diagnóstico de uma doença que a gente chega às vezes uma depressão profunda que nos coloca em proximidade com os nossos sentimentos com as nossas mágoas às vezes um parente difícil um filho ingrato um pai agressivo quantos chamados mas o difícil é a gente decodificar aquilo como um chamado né às vezes a gente vem pelo amor mesmo um desejo de conhecer mais como alguns de vocês falaram né ah eu tenho a vontade de ler esse livro que eu sempre deixei pra depois ou as pessoas me falam com muita emoção com respeito desse livro eu quero conhecer esse é um chamado pelo amor né quem sabe há uma proposta mais profunda de em conhecendo o livro entender melhor a nós mesmos né através desse estudo mas às vezes também esses chamados vêm pela dor né por essas que também são portas de iluminação como foi a dele né quando Jesus aparece pra ele a gente vai entender mais pra frente mas ele estava profundamente deprimido ele estava numa fossa ele não estava bem né nem fisicamente nem psicologicamente então no momento que o Cristo lhe aparece ele tem o que os psicólogos chamam de uma catarse né um choro convulsivo e pela iluminação espiritual do Cristo pela presença amorosa que irradiava do Cristo ele percebe que efetivamente aquele era o Messias e não dava mais para negar como ele tinha utilizado esse mecanismo de defesa né da negação então todos nós guardados as devidas proporções também podemos ter um apostolado quando foi o de Paulo e aí a gente pensa que talvez a história de Paulo no planejamento reencarnatório não tivesse sido exatamente essa porque pelo que a gente conhece da doutrina espírita a gente sabe que ninguém nasce para ser um criminoso isso não está no nosso planejamento né para assassinar cristãos em nome de Deus isso são frutos das nossas escolhas talvez a história de Paulo fosse para ter uma vivência amorosa com Abigail que seria a sua esposa e com seu cunhado que era Estevam e aí ele durante essa própria existência ele poderia usufruir de um lar que era o que ele mais desejava na vida formar um lar com uma criatura amorosa e ter filhos ele tinha esse plano embora Abigail viesse de origem humilde mas eles eram Abigail e Estevam eram descendentes da tribo de Israel portanto não era de descendência israelita judia então o que ele mais queria no mundo era se casar mais as escolhas dele e a gente sabe que a gente interfere no nosso planejamento o tempo inteiro nosso planejamento reencarnatório não é um trilho de trem que a gente não pode descarrilhar as nossas decisões vão influenciando essa trilha que a gente vai caminhando então a gente pensa que pelas ações pelas decisões que ele tomou talvez ele tenha escolhido a estrada mais árdua para ele mesmo talvez ele nem tenha tido esse planejamento inicial mas ele assim escolheu mas uma vez que ele abraçou esse evangelho que ele se decidiu por se reformar ele não olhou para trás um minuto sequer e isso também é digno de nota ele não desistiu ele não desertou ele chorou muito ele foi abandonado pelos seus familiares foi abandonado pelos seus supostos amigos que eu acredito que amigo de verdade está com a gente em toda situação mesmo quando a gente está demente então os amigos convenientes da sociedade abandonaram ele a ponto dele se sentir sozinho ele teve várias experiências em emancipação da alma a gente vai falar também sobre isso tem episódios de mediunidade muito interessantes nessa obra inclusive um fenômeno que pelo menos pelo meu pouco conhecimento eu pouco vi na literatura espírita que é o de vozes diretas é diferente de psicofonia na psicofonia um médium se coloca como instrumento de um espírito nas vozes diretas não é necessário esse aparato orgânico de um corpo físico é como se fosse plasmado exatamente um próprio aparelho fonador para que o espírito se comunique e a gente vê esse fenômeno das vozes diretas ocorrer com frequência na igreja cristã primitiva e aí é interessante porque a gente vê que esse coração sincero esse desejo real de viver o evangelho faculta a exploração digamos assim a descoberta desses potenciais anímicos e mediúnicos de uma forma assim bastante interessante então por exemplo uma experiência que ele teve de emancipação da alma que é uma das mais bonitas foi quando ele estava destroçado dormindo ao relento sem ter dinheiro algum sem ter um teto absolutamente nada e ele que ele mesmo narra na epístola aos coríntios conheço um homem em Cristo que há 14 anos se no corpo não sei se fora do corpo não sei Deus o sabe subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é dada ao homem definir que a experiência dele reencontrar Abigail e Estevão em espírito né então a gente vê que ele não foi um homem glorificado mas que ele também recebeu esse estímulo do mundo espiritual para continuar a gente tem uma evidência muito forte aqui na verdade Emmanuel escreve isso que Estevão após a sua desencarnação passa a ser mentor dele e isso é interessante porque tem uma questão em um livro dos espíritos que Kardec especula isso é possível a gente mudar sim de acordo com o serviço que a gente vai fazer com a missão que a gente abraça e a gente percebe isso acontecer aqui né e Emmanuel vai dizer né se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos é que ele ouviu negou-se a si mesmo arrependeu-se tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim das suas tarefas materiais que não foi outra coisa senão o apelo de Jesus para nós nega-te a ti mesmo toma tua cruz e segue-me mas a tarefa não é fácil porque lá na obra O Céu e Inferno Kardec coloca três passos arrependimento para a regeneração dos espíritos arrependimento expiação e então a reparação então aqui as portas de arrependimento mas era necessário expiar passar pelas situações constrangedoras Paulo tinha um orgulho muito exacerbado como a grande maioria de nós por mais que a gente orgulhosa não que nada né mas se a gente for analisar o melindre aqui ou ali aquele sentimento de vaidade um pouco de narcisismo né de querer ser admirado o orgulho tem mil e uma facetas né então esse orgulho foi algo que Paulo precisou domar ao longo mas esse é um grande aprendizado basta dizer que depois que ele se converte ele que era um orador brilhante ele não começa a fazer preleções doutrinárias ele percebe algo travando ele começa a gaguejar aquilo nunca havia acontecido com ele o que foi que aconteceu né será que era algum sentimento de culpa que ele mesmo carregava de não se achar digno será que eram os tormentos do passado quem sabe até uma assédio espiritual que o estava atrapalhando e ao longo do tempo ele vê aquilo dali se desenrolar de uma forma bastante natural então a gente viu que ele precisou mesmo dessa renúncia pessoal né de trabalhar insistentemente para o que Emmanuel vai dizer cumprir esse abismo imenso que havia entre ele e o Cristo se a gente for fazer uma análise sincera da nossa vida será que há um abismo entre nós e Paulo imagina entre nós e o Cristo agora e aí a gente vê se a gente for comparar ele mesmo enquanto Saulo e depois do apóstolo convertido veja a evolução essa evolução se deu por duas coisas principais a vontade dele e o poder de transformar o evangelho de viver esse evangelho e aí a gente vê que se a gente fizer esse esforço por mínimo que seja vamos supor que a gente faça um esforço de um por cento em relação de tudo aquilo que Paulo logrou o quanto que a gente não vai conseguir evoluir espiritualmente então essa literatura é uma literatura para vários momentos da nossa vida para momentos de desânimo que a gente passe porque vendo o que Paulo padeceu de enquanto esteve preso aproveitar para fazer pregação dentro da prisão com o corpo em carne viva a pele em carne viva de açoite e mesmo assim não desistir ao invés de se demorar chorando desesperado aproveitar para orar e orando em voz alta chamar a atenção daqueles que estavam na mesma situação que ele então essa obra é uma obra que a gente extrai essa profundidade para poder seguir adiante para poder perseverar em tempos não difíceis e já para finalizar o comentário para socializar mesmo para vocês um ponto alto também desse prefácio sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso o apóstolo não teria chegado a essa possibilidade em ação isolada no mundo e é por isso que a gente não está mais lendo Paulo de Tarso sozinho em casa a gente vai ler porventura sozinho em casa e depois a gente vai vir aqui e vai falar das nossas impressões o que que essa leitura me causou o que que eu já consegui mudar na forma como eu pensava a minha vida depois de ter lido essas linhas eu já passei por algo parecido do que Paulo passou em alguma circunstância na minha vida por exemplo pode ser um relato como foi isso o comportamento dele ou de Estevão ou de Abigail já me ensina e aí eu aproveito para fazer aqui uma confissão pessoal a primeira vez que eu li essa obra eu tinha 15 anos há 18 anos atrás e eu não conseguia entender Estevão eu minha personalidade era muito rebelde eu sempre fui uma adolescente bastante rebelde questionadora e eu não conseguia entender a humildade e a obediência de Estevão a ponto de ficar chateada com Estevão e achar que Estevão era um fraco um covarde e depois eu percebi que a covarde era eu então quando a gente lê essa obra um personagem chama mais atenção eu ficava empolgada na figura de Saulo que detonava todo mundo e saia perseguindo e ela o maioral e depois fiquei envergonhada com essa própria impressão então é interessante porque esse livro nos causa essas emoções a depender do perfil psicológico gera sentimentos na gente e a gente vai repensando muita coisa na nossa vida porque as coisas que a gente tem no nosso arquivo é psíquico e as vezes está lá no consciente e a gente não tem além de uma obra você se identifica as vezes de uma forma assim até mesmo vaga porque está lá no seu inconsciente e aquilo está ali como uma nozinha de trazer o consciente e trabalhar e pensar que ele não fez nada disso sozinho como Emmanuel diz o próprio Cristo o Cristo precisaria do apoio do concurso de alguém mas ele se coloca nessa posição humilde de recrutar os apóstolos para prepará-los para os desafios que viriam e depois que o Cristo ressurgiu os apóstolos saiam sempre para fazer as pregações dois a dois sempre em dupla para que um reforçasse o outro sempre estabelecendo essa cooperação que a gente não está mesmo aqui para aprender nada sozinho na relação com o outro a gente se revela eu posso me achar um anjo caiado de branco vai conviver comigo que a gente vai ver a peça e a gente se descobre também eu achei que eu fosse muito paciente até que comecei a trabalhar com Larissa me tira do sério e aí a gente vai se descobrindo acho que eles adoram na verdade isso funciona porque a gente não tem ideia assim eu na verdade como falei quando comecei a ler eu também tenho esse sentimento porque às vezes eu me vejo tão integrada com o sentimento que às vezes me traz que eu desistia isso para digerir porque eu fico muito consciente fico refletindo sobre aquilo às vezes eu preciso de tempo mesmo para poder na verdade refletir sobre o que aquilo ele está trazendo para mim então acho que é uma auto-reflexão e aí quando eu me pensei em vir ou não eu falei assim é um convívio desafiador porque eu estou me escondo a mergulhar nesse tipo de reflexão a trazer para a vida isso e proponho que a gente faça esse compromisso conosco de após cada leitura tentar fazer uma contextualização com o que a gente está vivendo agora né e aproveitar essa leitura para nos dar esse aconselhamento sobre como a gente pode proceder né a gente vai perceber que existem algumas personagens que tem uma conduta que a gente já pode reprovar por exemplo uma das primeiras personagens que vão aparecer aqui no livro é Jashedeb o pai né de Abigail e o Gesiel e aí a gente vai ver que ele era um homem profundamente teimoso que mesmo com as orientações vindas do texto bíblico ele resolve fazer justiça pelas próprias mãos isso e a gente pode ter sido ou ainda ser o Jashedeb e a gente vai ver o que vai acontecer com ele que pode ser o nosso destino né na época pense nas críticas é engraçado porque Emmanuel sempre coloca isso no prefácio né ele coloca uma sutileza de uma mensagem assim para os críticos então aqui ele fala por exemplo aos historiadores e teólogos que possivelmente criticaram como efetivamente criticaram essa obra de onde é que ele está tirando essas informações quem gosta de ler Amélia Rodrigues Amélia Rodrigues no prefácio ela sempre vai dizer né daqui das bibliotecas do mundo espiritual nós retiramos essas informações então é engraçado porque eles continuam estudando o evangelho lá e imagine as informações que eles não têm né devido a essa compreensão mais elevada desses ensinamentos então aqui ele já faz uma advertência a esses críticos que fujam da letra né para extrair o que que há do espírito que vivifica ele mesmo vai dizer essa obra é de um espírito falando para vocês que estão aí encarnados então o nosso objetivo não é falar de coisas humanas né de desafios comezinhos do dia a dia mas justamente de trazer esse evangelho de uma outra forma né com uma compreensão mais elevada de uma forma mais esmiuçada então essa é uma obra que a gente absorve de acordo com o que a gente consegue desenvolver até agora tem pessoas que acham que é um romance comum outras já saem mais comovidas né então é o momento mesmo de cada um Chico recebeu diversas críticas sabemos que Chico psicografou mais de 400 obras né a informação mais precisa que eu tenho é que foram 426 obras psicografadas ao longo da sua vida e a gente percebe que as críticas elas vieram de todos os lados né de várias coisas desde o ponto de questionar a fidedignidade o que o faria absurdamente brilhante porque se ele pudesse escrever tantas obras de formas tão peculiares ele seria só por isso mesmo digno da nossa admiração né mesmo que fosse um falsário um enciclopédia uma enciclopédia na história aquele livro a caminho da luz um livro de história você sabe seu filho que está fazendo a quinta a sexta a sétima série para dar uma passeada em tudo porque ele resume a história da humanidade e um poder de síntese né próprio das grandes almas É a poesia da forma que ela escreve. É. O começo é as tradições do mundo espiritual. A pessoa não faz essa série, não quer falar, não quer ir. O jeito, só aquela primeira página de você parar e... Mas a pessoa, quando é materialista, é muito difícil vai acreditar nessa aula. Pelo mesmo jeito que foi escrita através de Chico, através de pura evangélica. Imagina se fosse o próprio Paulo passando isso para Chico. Ia ser... Está vendo que não pode ser? Pode ser que prende a cabeça dele. Foi uma coisa mais aliviada. Não foi nem o próprio Paulo. Foi hermã, que é um guia, passou para Chico. Deu uma temperada. O que poderia? Eu não sei qual foi a palestra de Flávio, que ele fala justamente nesse ponto. Que Pedro Leopolda, aquelas imediações, as figuras do livro, o próprio Paulo passeando, então foi um... Eu não sei quem é o personagem, que acho que ele era médium, e que via, e que ficou assim, muito próximo justamente dos momentos que Chico estava a terminar. E que no final da obra, recebeu, engaçou todos os personagens, como se fosse uma visão que Chico tivesse tido. mas foi tão forte que ele quase que desmaia, ou se chegou a desmaiar, pela própria visão, pelo trabalho que foi isso daí. É realmente uma obra de fôlego, como eu chamo. Uma pessoa com 4ª série primária, por mais vivência, vivência de vida, por mais fantasia que ele possa ter, mas para fazer uma obra dessa, tem que ter alguma ajuda. E aí, se fosse tudo isso, então não vai ter perto, né? Com certeza. o grau muito ativo, tudo isso. Eu digo assim, os detalhes históricos, de locais, personagens, como se passou, por mais fantasia que você tem, em algum momento, quando é alguma coisa sua, invenção, você vai cair em contradição. Uma obra desse tamanho, em algum momento, peraí, não está batendo, não tem mais essa obra, é perfeita do começo ao fim, não tem uma contradição, nada, pode olhar historicamente, tudo bem, tem diálogos, que a pessoa vai dizer, ah, como é que ele sabe que ele falou isso? Não, tudo bem. Uma pessoa que não acredita em desencarnação, não acredita em comunicações possíveis, com quem está desencarnado, realmente, não vai chegar o momento, não, é uma questão de fé, porque você acredita que a pessoa se comunica, sim, eu acredito, tudo bem, você não acredita, paciência, não vai ter como provar isso. Mas, se ele conseguir ler, sem nenhum espírito de reserva, ler, digamos que seja possível, que maravilha de obra, você pode, justamente como você falou, trazer para o lado nosso, no dia a dia, que é o principal objetivo, não é saber se a data está certa, se ele errou por dois meses, se ela estava assim, maçada, não, disso daí, o que é que eu posso trazer para mim, numa determinada situação que eu possa aplicar, e eu tenho certeza que se a gente fizer isso, dá certo, pode faltar coragem, pode faltar coragem, porque às vezes é muito cru, ou você faz isso, ou não dá certo, aí você, não, então eu vou, é que eu vou, mas assim como é o mando, levou mil e quinhentos anos para aceitar, só com o mando da obra, porque ele veio aceitar, aquele velho encontro que ele teve com Jesus, e ele não aceitou, ele errou esse tempo todo, mas esse trabalho nosso, é um trabalho interessante, se a gente realmente vestir a camisa, se quiser realmente, vai ser desafiador e enriquecedor, é a terapeuta, é a terapeuta, vocês falaram de Chico, é interessante porque, como vocês disseram, praticamente um analfabeto, e tendo, como que ele tinha, esses arquivos psíquicos, para poder escrever tantas obras, e é uma das provas, mais incontestáveis da reencarnação, veja como a gente, a cada reencarnação, é como se a gente desse um foco específico, em uma determinada área, algumas vezes, uma profunda dedicação religiosa, e uma aproximação muito grande, com o sentimento de espiritualidade, outras a gente avança muito mais, intelectualmente, cientificamente, possivelmente daí, que estão esses repositórios, que foram utilizados, para ele psicografar todas as obras, outras a gente utiliza, para educar os sentimentos, mas nessa, a gente pode misturar tudo, seguir com as nossas atividades profissionais, com os nossos estudos espíritas, e priorizar agora, que a gente evoluiu tanto, em intelectualidade, essa educação do sentimento, para a gente fazer uma análise sincera, das nossas más inclinações, e poder adoçar, uma coisa aqui, outra ali, Flávio gosta de dizer, que se a gente escolher, um desafio só, para a encarnação, está bom, paciência, paciência, né, pois é, porque, se você quer testar paciência, as provas são compatíveis, né, as pessoas, para tirarem você do sério, ah, eu quero ser disciplinado, então, vamos, botar aí, para ter três filhos, fazer faculdade, trabalhar fora, marido e tal, para administrar o tempo, então, as provas são compatíveis, mas, a gente vê que essa resolução íntima, ela é fundamental, e que a gente faça como o Paulo, assumimos, vamos até o fim, vamos, né, vamos ter dificuldades, a gente sabe que é um curso longo, né, infelizmente, por coisas da vida, a gente vai ter dificuldades, imprevistos, vamos nos beneficiar disso, que não tem falta, então, mesmo que a gente não consiga, vir por uma razão ou outra, na próxima, a gente vai, continua, a gente tem aqui o programa, então, quem não puder vir em alguma aula, não vai ficar absurdamente perdido, todos os domingos, é, ah, entendi, mas assim, eu acho que eu pulei, feriados, ou datas de, eventos da casa, que inviabilizaria nosso trabalho, foi, feriado, que bom, né, que bom, e, diga, atenção, falar do livro, que é muito atual, agora, tudo que você falou aí, fiz um paralelo, que eu fiz um paralelo, que eu fiz um paralelo, eu achei muito interessante, o que aconteceu, o que aconteceu, Salve, acontece com a gente, a gente faz com os filhos, os pais fizeram, os pais dele pegaram, o que tinha o dinheiro, era a melhor educação, o que a gente faz, achando que está fazendo bem, a melhor educação, entretanto, o que aconteceu, aconteceu com ele, e acontece também com a gente, o lado do mundo, fica, relegado, aí, existe uma divisão, o que a pessoa, é, e o que a pessoa, está sendo feito, pela sociedade, quando, alguém, toma consciência, diz, os psiquiatras, chamam de, que o cara ficou neurótico, mas é uma coisa, muito natural, foi o que aconteceu, com ele, e foi criando o vazio, como acontece com a gente, foi alimentando aquele vazio, quanto mais ele, se eu, se eu, se eu, que gostava de esporte, esporte de luta, de acimaalhado, por quê? Ele, na realidade, ele estava pegando, o que deu dele, e colocando só para fora, então, isso, o vazio, foi crescendo, então, ele, a vontade, de acimaalha, Jesus foi, chamou ele, mas ele estava, dentro do início, clamando, por uma situação dessa, como acontece com a gente, então, quando eu vejo aqui, a opção de gente, eu fiquei encantado, com o espiritismo, por conta desse vazio, porque o espiritismo, vem exatamente, é, reencher esse vazio, e a gente, quando começa a ver, que o espiritual é o que conta, certo? Nós nos sentimos abandonados, por todo mundo, na realidade, nós estamos abandonando, como ele fez, você imagina, naquele tempo, se os cristãos, estão sendo perseguidos, são um maluco, eles, olha gente, eu estou aqui no peipão, no camarote, eu vou descer, para ficar com vocês, com os próprios amigos dele, de eu passar, por uma situação, semelhante a dele, para se converter também, é isso que eu acho, então quando a gente, vê um exemplo desse, a gente vê que acontece, hoje, vai acontecer durante muito tempo, porque, o erro, que fecha os olhos, certo? para abrir, o olho é muito complicado, só isso que eu, então eu fico impressionado, na nossa situação, só as possibilidades, esse negócio, você está super, fica bastante excelente, porque ele ficou gado, eu não sabia disso, mas também é fácil, entender, ele foi educado, intelectualmente, então fluía, para ele, o intelecto, pela boca, o intelecto, quando ele se converteu, ele não tinha mais, suporte, para fluir o intelecto, então, a emoção, bloqueava, ele ficou gado, podia ficar muito, depois a gente, fica, casa de gente, que fica, muda, do nada, e depois, estamos, com o senhor, para o contato, situação semelhante, eu acho que, por isso, eu não vou, graças a Deus, eu acho que, se falar, eu acho que, um dos exercícios, mais difíceis, nossos, é quando a gente, começa a trabalhar, na nossa verdade, quando a gente, às vezes, vir na mente, que é o posto, dessa nova verdade, e que a gente, optem por esse caminho, muitas pessoas, se afastam, mas um leque, de pessoas, se abre, um monte de louco, se abre, então, eu lhes digo, que eu, quando eu resolvi, quase seis anos, que eu fui naquela casa, nos homens, eu me abri, para esse mundo, uma ponte, se feia, muito grande, na minha vida, e muitas pessoas, sabem, que eu amo, e um leque enorme, de pessoas, sabe, muitas portas, se abre, então, eu trabalho, com a minha verdade, e sou muito feliz, entendeu, eu acho que, cada um de nós, aqui, acaba sendo um ponto de luz, porque, quando você se transforma, as pessoas, percebem a sua transformação, você não precisa dizer, mas as pessoas, as pessoas, se afastam, ter vibração, mas, se aproximam, com a vibração, e você começa, se transformar, e você começa, a construir de verdade, porque as pessoas, começam a ver, que se mudou, o que aconteceu com você, por que você está mudando, tem que estar melhor, mais paciente, mais calmo, mais tranquilo, não é? Teve um, naquele reunião dos facilitadores, uma coisa interessante, que eu estava falando sobre, no meio de você, sobre racismo, lembra aquela hora de racismo? E aí, a gente se colocou, quem aqui é racista? Não, ninguém é racista, será que nós não somos racistas, de verdade? Será que nós não somos orgulhosos, somos egoístas, somos vaidosos? Eu acho que a gente, esse livro, pelo que eu também não li, mas acho que ele vai mexer muito, nossos arquivos internos, e a gente vai parar para refletir, até que ponto, nós somos orgulhosos, vaidos, egoístas, né? Então, a gente vai começar a entender, porque eu acho que a gente já entende, que tudo isso é errado, isso já é uma grande luz, para a nossa vida, a gente saber, que a gente pode ser orgulhosos, ser vaidos, é antiga, há quanto tempo, há atrás, quantas coisas a gente fazia, que a gente não jogava errado, a gente já sabe que é errado, isso já é um grande passo, aí agora vem a transformação real, né? Você precisa do pensamento da vontade inicial, para poder se transformar, então, eu acho que isso é um grande, esse livro vai ser muito reflexivo nesse sentido, porque você vai ajudar também, a mexer esses arquivos, entender seus erros, e você realmente se transformar, porque não basta você ler, você tem que integrar tudo isso dentro de você, e pode se transformar, porque ler já é uma ponte, mas você integrar de verdade, e os nossos, a gente está no seu inferno, vai ser todo, quer dizer, nossas dificuldades, elas estão sempre ao nosso lado, lhe cutucando o tempo inteiro, quando você não dá, e elas se repetem, geralmente, quando a gente não tem ação, aquilo vai estar acontecendo, aquilo vai estar aparecendo, a gente já ouviu, a situação de orgulho, para você testar, a vaidade, a situação de vaidade, então, acho que esse livro está sendo realmente, um livro tipo, não é que ela já lhe dá misturado, né? Porque a gente vai mexer muito, com essa questão psicológica, acho que vai ser bem interessante mesmo, não dá muito para estudar, Tem uma tônica também, que eu acabei esquecendo de comentar, que é a questão da fraternidade, quando eu falei das relações, e do convívio social de Paulo, a gente percebe que os amigos, eles se aproximavam mais por interesse, isso fica nítido na obra, e no momento, em que ele começa a estabelecer, relações fidedignas, de fraternidade, de amizade real, a gente percebe como ele passa a se reconhecer com um coração amoroso, que ele até desconhecia do potencial que ele tinha de amar, né? E aí ele cresce como aquele coração paterno, nas cidades aonde vai, que ele funda as igrejas, né? As pessoas reconhecem ele como um pilar, não mais o pilar intelectual, não mais como a referência do que mais sabe, mas do que acolhe, do que quando a gente tem as dúvidas, a gente vai lá e pergunta por que ele é o mais experiente e pode nos dar essas forças, né? Então, isso da fraternidade é uma coisa que nos ajuda a manter relações com os outros melhor, mas principalmente nos transforma por dentro. E é interessante uma passagem específica quando ele chega às portas da casa do caminho, porque as pessoas ficam atemorizadas, como se o lobo viesse para fazer uma arapuca para matar as ovelhas. E é interessante a cautela de Simão Pedro. Simão Pedro não diz que não, mas também não abre as portas. E aí ele designa alguém para acompanhar e observar Paulo. E é interessante porque essa figura da observação, ela também passa para o nosso dia a dia. nós também estamos sendo observados. Como ele mesmo diz, há uma nuvem de testemunhas. Tanto aqueles que não gostam muito da gente e que às vezes até, né, a maioria, e que às vezes até acham estranho essa nossa permanência na casa espírita. Essa daí conheço! É! Quando sai daí está muito bonitinha, falando manso, pianinho, nin 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 nin. Quando sai daí você precisa ver como é que ela é. mas que também aprendem conosco. Quando a gente vai na palestra, quando a gente está numa leitura edificante como essa, se eles estão próximos de nós, eles também se beneficiam dessa psicosfera. Então é por isso que uma leitura como essa, só o fato da leitura já é um grande ganho. Porque nos leva, né? Uma coisa interessante que a Leitura falou, acho que ontem, na Bárbara? Não, ele colocou com vinte e poucos anos um espírito desse se apresentou, né, dizendo que ia oxidiar, ia ficar, né, ele falou assim, então você vai me acompanhar, que era a sua companhia, que estava numa reunião mediúnica, sabia o que ele tinha feito, o que passava, aí na mediúnica ele falou diretamente, ele fala muito claro isso, né, de espírito para espírito, ele encarnar no outro lado, você pode acompanhar meus trabalhos e acompanhar o tanto que você quiser acompanhar e participar também as pessoas que ficam com medo, né, que ele que afaste da sua obsessão, ele trouxe aquelas pessoas, ele trouxe para ele acompanhar e no final de muitos anos esse espírito hoje ele traz, ele acompanha, ele ajuda o novo primo. Isso, um exemplo, né, que é a maior organização, na verdade, é o exemplo do dia de volta, mas que tem o ácido, não é? Do máscara de ferro, exatamente. E isso do acolhimento é em relação a essas antipatias e aos nossos defeitos também, porque às vezes a gente nega porque a gente ainda não consegue conviver bem com essas sombras, né? Sim, a séria que faz a parte da nossa caminhada, né? É, nós fomos no passado e a gente tem que olhar para trás e saber, fazer parte, você não pode sentir culpado do lado que você fez, porque fazer parte, a gente passa para aquilo, E tem uma frase não em mim, mas agora eu vou te pedir desculpa, porque primeiro, eu não me lembro o que eu fiz, né? Ele fala, e segundo, você vai me acompanhar agora, né? Porque, tipo assim, você vai dizer que eu estou em outro momento, eu não sou outra persona hoje, né? E aí, segue adiante, né? isso mesmo. Isso mesmo.